E agora no Drops de Jogos a gente encontrou aqui uma pessoa que está fazendo o Alien Holocausto e vamos ter um papo com o Cabelo. Cabelo, meu caro, fala pra gente como é que é estar presente nesse evento hoje. Ah, é uma satisfação, né? Poder trazer um jogo de Atari pra qualquer lugar aí, a pessoa fica curioso, né? Tem os jogos em mega resoluções, 4K, 8K e a gente traz um jogo de 4K bytes. Alien Holocausto é um jogo que a gente desenvolveu agora em 2022 pro Atari 2600 e agora a gente já está com a sequência, que é o Alien Holocausto 2 Invasão da Terra. Então são jogos feitos pela plataforma do Atari 2600, com a tecnologia da época, né? São vendidos em cartuchos pela Bitnamiq e é um produto aí pro colecionador, pessoal que gosta do mundo retrô. A gente sabe que o projeto veio de um documentário, você quer falar um pouco sobre isso? É, tem uma história curiosa. Na verdade o primeiro jogo ele é baseado num documentário, desculpa, um curta-metragem feito em 2008 e que por acaso eu era o ator do filme e hoje eu sou o Marcos, que é ele que produziu esse curta-metragem. E eu era o ator e agora eu sou o programador. Inclusive tem uma versão do jogo que você leva o DVD do filme e o jogo. Então é uma coisa totalmente inédita, acho que ninguém nunca teve a audácia de fazer isso. O lançamento do segundo jogo está programado pra quando? Agora na BGS, em outubro. A gente vai estar novamente levando um lançamento de Atari pra maior feira de videogames do Brasil. Então, Mauro, qual o maior desafio em produzir games para a casa de hoje? Produzir games para Atari hoje? Eu acho que é ter cara de pau de querer fazer isso. Mas o interessante é assim, a gente não paga nenhum tipo de royalty, né? Então assim, não tem nenhuma dificuldade nesse sentido. A questão é fabricar cartuchos, né? Tem um preço legal pra uma coisa que é artesanal, é um videogame artesanal. A gente fabrica caixinha, fabrica o manual, coisa que não tem mais ninguém fazendo, né? Então, conseguir chegar num preço que alguém pague é difícil, mas conseguimos. Aquela aventura de desenvolver jogos, como é que você tá achando isso? Cara, desenvolver jogo pra mim era um sonho de criança, né? Então, desde a época que eu jogava o Atari, o Nintendo, né? E agora, a partir da pandemia, né? Que foi quando eu tava com o tempo livre, eu descobri que era possível fazer jogos pro Atari através da linguagem Batari. E veio essa ideia maluca aí de fazer sobre o documentário e acabou saindo. E foi satisfatório demais, assim, poder produzir esse... e realizar um sonho de infância, né? As pessoas encontram o primeiro Alien Holocausto pra comprar. lá no site da Bitnamiq, bitnamiq.com.br Obrigado, parabéns pela produção. Eu que agradeço, Carl. Abração. E eu. Valeu.